Eu sei, peço perdão pelo sumiço, não tivemos vídeo segunda, não tivemos vídeo na quarta-feira, mas hoje trago a vocês um comunicado de como você pode ganhar o passe de batalha de maneira gratuita. Pra quem não me conhece, eu sou o Quato Queijo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, estamos rumo aos 18 mil inscritos e eu conto com apoio de cada um de vocês. Muito obrigado a todos pela marca de 17K, essa marca aí foi muito importante. E, cara, terminar o ano assim é excepcional. Mas vamos ao que interessa, primeiro você irá acessar o canal Quato Queijo Community no vídeo Hot Tease 4 Queijo News. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Por que é importante você assistir, consumir este conteúdo? Vou deixar uma pequena prévia do que você irá ver agora. Iremos privar todos eles por conta da posição para o público que abrir o canal e colocar em um compilado de um vídeo só. Já acabou as novidades? Pelo visto, o servidor Discord era o que gerava o nosso conteúdo. Calma, adoro aventureiro. O Snip está pensando se ele continuará com a fanfic do 4Q de World, que requer muito trabalho para uma pessoa só. Ele pretendia animar mais no entanto. Eita porra! Bom, por que é importante você assistir este vídeo e também se inscrever naquele canal? A primeira parte, o primeiro gift card vai ser adquirido através deste canal, enquanto que o segundo será adquirido através do canal da comunidade. Já que eu peço a vocês que deixem nos comentários uma história, seja ela acontecida no Natal ou acontecida no Ano Novo. A melhor história aqui e a melhor história lá irá receber o Brawl Pass de maneira gratuita. Irá receber um código da Google Play no valor do Brawl Pass. Então é simples, você vai escrever uma história que realmente aconteceu, seja você com seus familiares, com seus amigos, com seu par romântico, e vai deixar aqui, vai contar ela bonitinha. Por favor, tá? Sem inventar história, por favor, sem ficar flodando, e por favor, com uma escrita no mínimo legível. Que não seja aquela coisa tudo misturado. Eu não peço que você, poxa, deixe uma pontuação certinha. Mas separe os acontecimentos, use pontinhos de reticências, use vírgula pelo menos, tá? Eu não espero ponto final, eu não espero uma situação ok, mas eu espero coisas assim que eu possa entender, que eu possa aproveitar a história. Então, basicamente, você vai comentar aqui uma história de Natal ou Ano Novo, e vai comentar lá no canal, lá no vídeo da comunidade, no Hot Tease, uma história de Natal ou Ano Novo. Eu vou escolher a melhor história deste vídeo, e o Snip, que é o ADM daquele canal, vai escolher a melhor história de lá. Então você vai ter que agradar duas pessoas. Mas, cara, não é algo tão difícil. Eu não gosto de fazer sorteio, porque eu acho que sorteio é muito injusto, já que o cara pode não ter, assim, assistido nenhum vídeo meu, chegar só para o sorteio e ganhar. E também eu acho que desafios, campeonatos e tal, é meio complicado, sabe? Depende muito de internet, depende do celular da pessoa. É muitos fatores que podem acontecer. Então, por isso que eu preferi ir dessa forma. Eu não quero algo extremamente fantasioso, eu quero algo que realmente aconteceu. Porque, mano, convenhamos. Natal em família, acontecem algumas pérolas incríveis, e ano novo, geralmente, a galera passa com os amigos, então pode acontecer muita coisa interessante. E é isso que eu quero. Eu quero histórias bem legais, bem divertidas. E é isso, tá? Deixa nos comentários também o que vocês ganharam de Natal, se foi algo, assim, legal que vocês estavam esperando há muito tempo. Eu acabei não ganhando presente algum, a menos o de amigo secreto. Acabei ganhando um ring light, que pretendo trazer aqui, pretendo, cara, usar isso a benefício do canal. e mostrar mais o meu rosto em algumas gameplays, principalmente quando a gente liberar o kit. Eu tô bem ansioso pra desbloqueá-lo. É isso, mano. Eu espero que vocês tenham passado um bom Natal, tenham comido bastante, tenham aproveitado bastante, tenham se acabado, porque é uma época muito boa, né, cara? É uma época que, nossa, eu adoro. Natal e Ano Novo, eu acho bem legal, eu acho bem divertido. Fazia tempo que eu não comemorava, porque eu tava numa vibe muito triste. E, ó, tanto de cachorro latino, mano. Que isso? Tanto de doguinho caramelo. Bom, eu vou ficando por aqui. Logo mais, irei retornar com a série Como Jogar. Irei trazer a vocês diversos Brawlers que ainda faltam. Doug, Pan, entre outros. E, mano, eu tô na expectativa muito boa pra 2024, mas em outro vídeo, eu falo sobre isso. Um beijo no coração, até a próxima. Tchau, galerinha linda. Uhul! Uhul!